Música Considerada uma das maiores feiras agropecuárias do sul do país, a Expo Engar 2009 contou mais uma vez com a presença da Cocamar. O estande montado serviu para mostrar as iniciativas e os projetos da cooperativa. Música A cooperativa resolveu inovar nesta edição. Um estande tecnológico foi criado para apresentar as principais ações e projetos desenvolvidos pela empresa, como o projeto Cultivar, o fio ecológico, a campanha solidária e muitas outras. Música Música A Expo Engar é um evento importante para a gente, porque nós aproveitamos esse momento para divulgar para a comunidade. A Cocamar investe na responsabilidade social, o envolvimento dos seus colaboradores, com foco na comunidade, pensando no nosso quadro de cooperados. E isso é importante porque fortalece a nossa marca e faz com que a gente mostre para a sociedade o quanto é importante uma cooperativa estar envolvida, ajudando, não no sentido filantrópico, mas ajudando na união dessa comunidade, de forma que todos possam participar e contribuir. Música É uma cobrança que a sociedade faz da presença da cooperativa e os próprios cooperados também têm um ponto de referência dentro da exposição quando eles vêm aqui. Então, é a oportunidade que nós temos de mostrar para toda a sociedade maringaense da região que a cooperativa tem muitas atividades que o público em geral desconhece. Nessa fila nós estamos dando uma ênfase especial aos programas sociais da cooperativa, porque eles são muitos e contribui, é uma forma que a cooperativa, os cooperados têm, de beneficiar uma grande parcela da sociedade com ações que são desenvolvidas num esforço conjunto para minorar o sofrimento dos mais necessitados. Mas cabe a nós, nesse período, administrar da melhor forma essa empresa e com a participação de todos. Música A Cocamar tem 46 anos de existência, tem uma participação muito grande dentro da comunidade de Maringá. Então, esse evento da exposição, Expo Engá, também já é um evento tradicional da cidade. Então, unindo Cocamar, Maringá e Expo Engá, não tem como a Cocamar ficar de fora num evento importante como esse. Então, já é uma tradição também, esse stand nosso, cada ano nós temos uma novidade, hora trazendo produtos novos, hora anunciando nossas campanhas sociais de responsabilidade ambiental, social. Mas o importante também é que nós estamos aqui com o objetivo de fazer negócios. Nós temos um stand bem preparado para receber bem o nosso associado com um parque de máquinas, implementos de produtos e trouxemos um pacote de produtos para o nosso cooperado. Na realidade, nós queremos beneficiar também a comunidade, mas principalmente é o nosso associado. Ele que é a razão de ser e precisa, todo mundo que é da Cocamar está empenhado em oferecer a esse associado os melhores produtos e serviços. A volta da comercialização de insumos e equipamentos agrícolas na Expo Engá foi bem vista por colaboradores e parceiros. Temos aqui uma área específica aí com demonstração de todo tipo de máquina, implemento agrícola, colheitadeiras e tratores, enfim. E aproveitando isso, nós fizemos recursos para isso. Hoje nós estamos aqui na feira com disponibilidade de 12 milhões de recursos para fazer frente a financiamento de alguns produtores associados nossos, que também são produtores associados da Cocamar, que queiram usar esses recursos para financiar algum tipo desses equipamentos.